O jornal É o País publicou uma entrevista muito interessante com um cientista social que se chama Ariel Bernstein, argentino, e o título da entrevista é, em tradução livre, não existe cordão sanitário contra a extrema-direita na América Latina. Deixa eu dar um pouquinho de contexto. A entrevista é conduzida no sentido de se tentar compreender como é que ocorre a emergência da extrema-direita, que tipo de práticas ela usa para disseminar sua plataforma política e o modo pelo qual ela governa. Então, é uma entrevista muito interessante porque diz respeito a rigor, ao nosso dia a dia. É claro que a gente pode falar aqui no Brasil o anterior ao governo Lula que está em andamento agora. Mas o fato é que, em que pese haver um governo que não é bolsonarista, há uma movimentação da extrema-direita em oposição e por baixo desse governo que é muito significativa e que merece ser conhecida em suas grandes linhas, razão pela qual eu acho que essa entrevista tem lá uma grande relevância. Para servir de uma espécie de aperitivo para a leitura que eu espero que vocês venham a fazer do artigo, eu vou tratar de alguns pequenos fragmentos, sempre fazendo traduções livres, porque o artigo aqui está em espanhol, muito embora, quem vier a se interessar por ele possa simplesmente traduzir a página para o português, que funciona muitíssimo bem. Então, para falar um pouquinho do entrevistado, Ariel Wernstein tem 37 anos, portanto um pensador bastante jovem e é doutor em ciências sociais pela Universidade de Buenos Aires, a UBA. Ele publicou um livro que se intitula A Reconquista Autoritária como a Direita Global Ameaça a Democracia na América Latina. Evidentemente, a entrevista é conduzida tendo esse livro por pano de fundo. E a título de aperitivo para uma eventual leitura que vocês venham a fazer na entrevista, eu vou ler alguns pequenos fragmentos para a gente ter uma ideia um pouco mais abrangente sobre aquilo que foi tratado na entrevista do Eu Paris. A primeira coisa que eu acho muito relevante observar, diz aqui o Ariel Wernstein, na extrema-direita há uma apologia da destruição, de forçar ao máximo um momento distórico para justificar a desumanização do outro, a violência política. Quem se lembra um pouquinho do momento em que a gente aproximava as eleições de 2018 deve se recordar que havia uma ideia absolutamente disseminada que era preciso acabar com os comunistas, com os petralhas, eliminar esse povo. E, muito curiosamente, esses comunistas, vamos dizer assim, eram gente que muitos deles, em muitas circunstâncias, não tinham absolutamente nada a ver com o comunismo, a não ser pelo fato de que se opunham ao pensamento fundamentalista do bolsonarismo e, portanto, a eles se atribuíam à peste de comunista, fossem quem fossem, no final das contas. Então, eu acho que isso é um detalhe bastante significativo. A outra coisa é o seguinte, se pergunta ao entrevistado qual a diferença entre o fascismo, que a gente conheceu, vamos dizer assim, como fenômeno fundamentalmente, ou mais importantemente, europeu, durante a Segunda Guerra Mundial, e ele diz alguma coisa da seguinte ordem. O fascismo tradicional era mobilizado em torno de um líder, com camisas pares e saudações nazistas, todos de uma vez, de uma vez só. O pós-fascismo, como o chama Enzo Traverso, inclui em algo disso, mas não é tanto caracterizado pelo uso da violência física, mas sim pela violência simbólica. Por isso, as redes sociais são tão importantes. O principal fim ou finalidade é o aniquilamento simbólico do inimigo, como eu disse para vocês anteriormente. Isso não quer dizer, obviamente, que não haja violência em sentido mais comum, próprio, em alguns momentos, como foi o assalto aos três poderes em Brasília, no 8 de janeiro, e também a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. A outra coisa que é perguntado ou entrevistado é a questão das práticas de governo. E ele dá uma resposta muito interessante, porque, enfim, aparentemente, governos como o de Bolsonaro não faziam gestão pública em sentido próprio, eles acabaram com as políticas públicas no grosso. Alguma coisa parecida com isso, em certo sentido, acontece com o governo Milley, na Argentina, atualmente. Então, perguntado ou entrevistado, o Ariel Goldenstein, diz o seguinte. Há um estilo de governo onde a gestão já não importa. É um relato polarizante onde se busca destruir um inimigo, os parasistas, os comunistas, a casta. Não é que não se governe, mas o importante, o que mais importa, é um relato construído via redes sociais que circulam em torno da megalomania do líder e também de seu messianismo. Se alguém analisa as contas do Milley no Instagram, ele é o leão contra os ratos, contra as ratazanas. Isso não tem nada a ver com gestão, mas, por meio desse meio, o adversário, que é um rato, está sendo desumanizado. A violência é uma forma de construção política e, quando se diz que um outro é um rato, se está habilitando formas de violência política. A questão, inclusive, muito curiosa é da seguinte natureza, é uma das questões curiosas. É o caso do bolsonarismo, essa caça aos comunistas. Mas que comunistas, em sentido próprio? Então, aqui o entrevistado observa o seguinte. Milley, Bolsonaro, Castro, vem revivendo, atualizando a linguagem da Guerra Fria. Só que em um contexto distinto. Cuba não é uma ameaça, por certo. A União Soviética não existe mais. Então, o inimigo, que antigamente era externo, passa a ser interno, porque o comunismo, conforme se imagina, está aqui, no pezinho da extrema direita. Então, assim, é o inimigo interno que representa uma ameaça real. E, nesse sentido, o Goldenstein diz que existe um macartismo, aqui por lembrança daquilo que houve nos Estados Unidos. Então, o país faz a pergunta. Mas como é que se engata, então, a guerra ao comunismo? Que, por suposto, no sentido prático do termo, não existe mais. Diz o entrevistado. Porque na pós-verdade é mais importante o relato, que é a verdade. É uma construção narrativa muito forte, sem conexão com a realidade. Bom, os pontos que eu queria destacar são esses. Há quem pudesse dizer o seguinte, não, o Bolsonaro não governa mais, essa questão tem uma importância menor. Não é verdade. Porque, no final das contas, a oposição no Brasil, que não é pequena, vamos lembrar que Lula ganhou por uma margem mínima de Bolsonaro, mas o fato que ela galvaniza uma contingente muito significativa de pessoas por meio da veiculação, que eu diria que é virulenta, no sentido de um vírus que se espalha, mas eles movimentam pessoas na sociedade brasileira por inteiro. Pessoas que, de alguma maneira, estão dispostas a acreditar apenas e tão somente no tipo de informação ou de desinformação que circula nas bolhas instituídas pelo bolsonarismo por meio de, por exemplo, WhatsApp, TikTok, enfim, Instagram, em alguns momentos, dependendo de quem é a liderança que está em questão. Bom, já no sentido de concluir, portanto, acho que vocês perceberam que eu tenho um certo entusiasmo com esse artigo e, portanto, queria estimular-os a lerem. Acho que ele tem algumas virtudes, uma delas é ser um artigo bastante didático e outra é porque ele se refere à nossa realidade presente, o que se passa nas nossas vidas, o que a gente vê acontecer, o descompromisso total com a realidade que a gente está assistindo, assim, a olhos vistos, já aqui nas eleições municipais de São Paulo, por exemplo, em que há um candidato que faz de conta, literalmente falando, que a realidade não existe, né? Mas, enfim, mobiliza pessoas e vai subindo nas pesquisas com essa estrutura comunicacional e discursiva, né? Então, minha opinião, vale a pena ler o artigo e, obviamente, eu vou deixar as referências para ele na descrição deste vídeo.